Oi, oi! Tô aqui iniciando no Instagram, tô iniciando no Facebook, teve quedas de energia e eu perdi a transmissão. Tô voltando aqui, deixa eu colocar aqui. Oi, Márcia, tudo bem? Fizeram uma pergunta pra mim essa semana, veio até num vídeo, não sei se você conhece o Felipe Neto, ele falando sobre a decisão, tem 15 dias atrás, o Facebook, o YouTube tomou a decisão de não monetizar mais os canais do YouTube. E isso gerou um bafafá no meio das pessoas que são os YouTubers, que fazem os conteúdos e que ganham dinheiro, que ganham. Esse boom de YouTuber começou há muito tempo e parar de monetizar influencia exatamente no bolso dessas pessoas, porque, cara, são milhões e milhões de tempo, né, que você tem fazendo o teu vídeo. Pessoal, eu tô aqui do Facebook e eu tô aqui já no Instagram, comecei antes no Instagram, tá? Porque aqui não tava entrando no Facebook e a pergunta de hoje é, o que você acha da decisão do YouTube de parar de monetizar os vídeos, né? Tem mesmo, todo dia tem novidade, isso tem 15 dias, né? O Facebook já vem mudando muito a estratégia dele e ele já falou no começo do ano que ele ia parar de fazer exatamente os engajamentos, é isso que a gente tem que perceber, essas plataformas não são nossas, a gente tá ali e a gente sofre as regras dessas plataformas e as mudanças dos algoritmos, né? Os algoritmos são chaves, eu não sei nem como é que é feito isso, mas o que eu entendo que é algoritmo é exatamente, são números e trabalhos que eles fazem, fórmulas que eles fazem pra determinar se aquele vídeo é bom, se aquele vídeo não é bom, se aquele conteúdo é bom, se é um conteúdo que tá falando de pornografia, se tá iniciando o racismo, se ele tá diminuindo a influência, se ele é, se ele incentiva a pedofilia, se ele é pra crianças ou não, então eles têm algoritmos que são feitos pelas pessoas que trabalham nos grandes empresas como o YouTube, com as grandes mídias, YouTube e Facebook e esses algoritmos analisam o que que a gente fala, o que que a gente escreve. E aí, o que que acontece? O YouTube, semana passada, 15 dias atrás, resolveu parar de monetizar os vídeos dos influenciadores, tá? E o que que isso significa? Foi uma bomba pras pessoas que produzem conteúdos. Por exemplo, vou falar aqui, é um menino chamado Felipe Neto, ele é um YouTuber que ele ganhou milhões de reais porque ele monetiza em 24 horas os filmes dele, viraliza, ele é engraçado, ele é bonitinho e o público dele é um público infantil, tá? Inclusive, hoje em dia, o YouTube é considerado um canal, uma mídia infantil. Por que que tá acontecendo isso? O YouTube era muito livre e ele foi, fez uma proposta inicial de não ser como a televisão, que tinha censura. Por isso que as pessoas começaram a ver que usar o YouTube pra passar seu conhecimento, passar seus assuntos e influenciar as pessoas era legal, né? Por isso que você tem vários YouTubers, não é na noite pro dia que você faz isso. São anos que você faz isso pra você se conectar com a tua audiência, né? Então, a gente usa essas plataformas que, por exemplo, o Facebook e o YouTube e simplesmente elas decidem do nada e nos deixam a ver. Eu já sofri isso porque teve um vídeo que eu não entendi porque eles falaram que meu conteúdo era um conteúdo que tinha que ser tirado aquele vídeo porque aquele conteúdo não era apropriado para menores de 18 anos de idade. Olha que eu não falo pornografia, olha que eu não falo palavrão, às vezes eu falo, né? Como todo mundo fala. Mas eu não entendi porquê e eu também não repliquei. Mas existem os grandes influenciadores como esse Felipe Neto, que tá muito puto da vida com essa situação. Por que que ele tá puto da vida? Porque ele ganha dinheiro em cima disso. Cada visualização que ele ganha, cada monetização, ele ganha dinheiro. principalmente se ele tem, ele é um influencer e os anunciantes pegam, vocês já sabem que o YouTube é o segundo maior buscador do mundo, o primeiro se chama Google e o YouTube é do Google, tá? Só pra vocês entenderem. Como o Instagram é do Facebook, como o WhatsApp é do Facebook. Então, os grandes, os grandes, vamos dizer assim, players do mercado, eles têm outras mídias. Então, voltando aqui. O YouTube era um canal de passar conteúdo e os anunciantes, como o Facebook, vou fazer um paralelo, tá? Como o Facebook perceberam que poderiam usar aquela plataforma para passar e anunciar os seus produtos ou seus serviços. E aí, o YouTube, você já percebeu que o YouTube, você vai lá, tem lá no próprio Google Chrome, né? Que é no Google que você tem o vídeo. Você vai fazer uma pesquisa, coloca lá e aparece vídeos. Por que? O YouTube é do Google. Então, tá tudo junto. E que que aconteceu? As grandes empresas que pagam, que anunciam, elas escolhem em que canal similar, né? Que o público tá seguindo, quer que apareça aquele anúncio, tá? E o que que acontece em relação a isso? Tem muita grana. Tem empresas muito grandes, como a Coca-Cola, como a Johnson & Johnson, que não querem que o conteúdo delas sejam vinculados com conteúdos de baixo nível, vamos dizer. Existe um influenciador, é isso que até o próprio Felipe fala, um influenciador, que ele fez um vídeo que ele mostrava um cadáver de uma pessoa bebendo Coca-Cola. Foi uma coisa horrorosa. E aí, o Facebook começou a olhar isso e disse, gente, tem coisa errada, eu tô perdendo um patrocínio, eu tô perdendo dinheiro nessa história, né? O Facebook tá parecendo que tá se tornando uma empresa que é, claro, é uma empresa, né? Que ela precisa de dinheiro. Mas o momento inicial do YouTube não foi pra isso. Foi sair exatamente da televisão, tá? Foi sair, parar de ser como a televisão, né? Como a televisão tradicional, que a televisão, aí a televisão tradicional é exatamente que hoje em dia, que a internet propôs pra que não acontecesse. O que que é isso? Na televisão, como as mídias tradicionais, é um tipo de marketing, que é um marketing, fica atento, é um marketing de interrupção. E o que que é esse marketing de interrupção? A gente tá assistindo um programa, alguma coisa na TV aberta e de repente vem o anúncio, né? Tô olhando pros dois lados, porque eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram. Então, o anúncio vai, interrompe aquela programação pra falar daquele anunciante. O que que tá acontecendo com o YouTube? Vocês sabem, há algum tempo atrás, é a mesma coisa. Porque o YouTube precisa de dinheiro, o Google precisa de dinheiro pra fazer rodar a máquina. Assim como o Facebook também precisa de dinheiro. E nós, aqui que estamos começando, a gente acha que é muito legal, a gente usa o Facebook, a gente usa o YouTube, mas acontece que muitas vezes a gente cai na malha fina, vamos dizer assim, dessas duas mídias. E uma questão muito importante, outro marketing de interrupção. Quando a gente tá lendo uma revista, né? Eu tava vendo ontem, eu tenho aqui no meu celular, né? Eu tenho uma banca virtual que eu assisto, que eu leio as revistas que minha operadora oferece, tá? E eu tô vendo ali. Eu abri uma revista, não vou falar o nome, tô nem aí. A L, gente, aqui eu vejo a tua mente. É só propaganda. Fendi, Paco Rabanne, Arezzo. Você tem propaganda pra caramba. E aí depois vem as matérias. Aí depois vem as fotos. Isso é marketing de interrupção. E quando veio o marketing digital, na verdade que todo mundo fala, marketing é marketing, né? A gente usa a internet pra fazer com que nosso cliente vá e cumpra o nosso produto, cumpra o nosso serviço. Ele é o mais um canal. Mas a proposta inicial do marketing foi que ele não tivesse essa interrupção. Só que as grandes empresas perceberam que o marketing... A internet veio, vai ficar e não vai mudar e tá todo mundo entrando. Não importa a idade, né? Não importa a idade. Todo mundo usa a internet. E aí, o que que acontece? Muitas pessoas falaram assim, ah, eu não quero esse marketing de interrupção. Eu me incomodo, eu não tô afim. E aí, se você já observou, quando você entra num site que fica aquela coisa perseguindo você, aquilo ele se chama pixel, de rastreamento. Ele rastreia, né? São códigos que você bota atrás da tua página e paga pro Google pra teu anúncio ficar aparecendo. Tá tudo certo, tudo bem. Isso também, a gente se incomoda. E a internet veio exatamente pra quebrar tudo isso. Pra parar desse marketing de interrupção. E o que que veio acontecer? O YouTube se tornou, está se tornando muito parecido com a televisão. Você escolhe... As pessoas mais alvas, eu tava numa palestra, semana retrasada, da... Não sei se eu falei pra aqui pra vocês. Da... Ela é... Esqueci, acho que é Cris. Ela é da Adobe, sabe? Adobe. Adobe é o que você vê o Photoshop. Ela é diretora de marketing da Adobe. As filhas delas, elas não sabem nem o que é que é novela. Elas não assistem televisão. E ela comentou que a filha dela fez assim... Mas novela das oito? Novela das oito começa nove? O que é isso? As crianças, os adolescentes não assistem ainda mais a televisão. Eles assistem o YouTube. Eles assistem canais fechados. Eles assistem, por exemplo, Netflix e principalmente o YouTube. E voltando aqui pro YouTube. O YouTube tá se tornando... Minha mãe também, vamos dizer aqui, ó. De um parâmetro pra outro. A mamãe também. Ela assiste muito tutorial no YouTube. Minha mãe tem 84 anos de idade. E é uma fonte de pesquisa. Mas ela também fica chateada porque tem anúncio. Eu também escuto audiobooks. Vejo... Vejo... Vejo tutoriais. Também no YouTube. E eu tenho no meu YouTube. Só que... Aí voltando aqui. Por que que eu tô falando tudo... Tudo a isso aqui? É... Pra quem é um YouTuber, é muito bom. Você monetiza. Ele mudou completamente. Mexeu no mercado. Já estão surgindo novas plataformas. Pra que as pessoas, principalmente produtores de conteúdos. Eles coloquem os conteúdos lá deles. E eles recebam dinheiro. O que é monetizar. Agora vamos falar do nosso mundo real aqui. Pra que que serve o YouTube pra gente também. O YouTube é muito bom pra que a gente bote o nosso conteúdo lá. Você grave o teu vídeo. Como eu faço aqui. A minha palestra. Minha sessão de perguntas e respostas. Eu vou lá. Baixo do Facebook. E eu subro pro YouTube. Por que que eu faço isso? Isso é uma estratégia. Porque o YouTube também... Principalmente se você... Duas dicas aqui, hein? Anota aí, Márcia. Anota aí. Na hora que você grava teu vídeo. Você baixa teu vídeo. Qualquer vídeo que seja. Antes de você subir pro YouTube. Você coloca o título. E bota teu nome. Porque o Google... O algoritmo do Google, né? Ele lê aquele título. Gente, eu tô me reconectando aqui no Facebook. Né? Meu sinal tá fraco. É demais. A internet tá uma beleza. Olha isso aqui. Vivo é assim. Olha lá. Tô tentando me reconectar no Facebook. Pra ver se eu passo essa dica. Então, vamos aqui no Instagram. Que eu tô aqui com vocês. No Instagram. A Márcia, a Dani. E aí, o que que acontece? Você coloca o teu vídeo. Você coloca o título do seu vídeo. E bota teu nome. É o nome da empresa. E faz o upload, né? Pra subir. E a partir do Google, lê isso. E por quê? E outra coisa bem importante que você pode fazer com o seu YouTube. Né? Você coloca as legendas. Porque o YouTube também lê. As legendas que você tá colocando. E te ranqueia melhor. Então, são essas duas dicas que eu tenho pra suprar você. Pra que você fique mais bem colocado. Ó, o vídeo foi concluir aqui no Facebook. E eu vou voltar de novo pro Facebook. Pra uma nova conexão. Pra conversar com o Facebook. Né? Então, muda todo dia. Voltando aqui. Opa! Facebook deu... Gente, o Facebook tá me bloqueando. Não é verdade. Mas é verdade. O Facebook tá me bloqueando. Eu vou fechar aqui. Eu não tô conseguindo abrir de novo. Né? O ao vivo. É uma pena, né? Vamos lá. Que eu vou abrir de novo no ao vivo no Facebook. Tô achando tão engraçado isso. Eu sou uma relis mortal, né? E aí? Tudo muda o tempo todo na rede. Tudo muda. Esses algoritmos são uma loucura. Eu venho falar o tempo inteiro que existem essas possibilidades. Né? Oi, eu, Laila, tudo bem? Existe essa questão das possibilidades de você se livrar dessas redes. Não sou radical, tá? Não sou radical de nada. Mas eu acho que a gente tem formas e formas de você se livrar das regras, né? Se você tá começando, você tem que pensar fora da caixa. Você tem que ver possibilidades de você se relacionar, tá? Se relacionar diretamente com o teu cliente, com os teus prospectos. Diretamente, sem sofrer muitas coisas. É claro que as redes sociais são muito boas, tá? Muito boas porque a gente, se não fosse o Instagram, por exemplo, e o Facebook, eu não estaria aqui conversando com vocês e falando tudo isso que eu tenho pra falar. Mas vocês tem que pensar que a gente tem outras formas da gente se conectar com nossos próspectos, com os nossos clientes. E que você comece a ficar presente com isso, né? Existem outras redes sociais. Eu sei que as maiores redes sociais do mundo são o Facebook, o YouTube, mas é importante. Oi, Flávia, tudo bem? Oi, Luana, Maia, tudo bem com vocês? E existem as possibilidades. O YouTube mudou há 15 dias de novo o algoritmo deles. Eles não estão mais monetizando. O que ele falou pro Felipe Rosa, que vocês não sei se você conhece. Ele tem mais de um milhão de pessoas que seguem. É um canal infantil juvenil. E ele simplesmente, ele tá puto da vida. E ele, nesse vídeo, se vocês quiserem, me mandam um direct aqui, que eu mando esse vídeo pra vocês. Ele comentando sobre a nova decisão do YouTube, né? De mudar os algoritmos e simplesmente parar de monetizar. O que que significa isso? Os YouTubers não estão mais recebendo dinheiro na visualização dos vídeos deles. Por que que eles estão fazendo, aconteceu isso? Porque os anunciantes perceberam que, muitas vezes, eles não queriam que o anúncio dele tivesse sendo vinculado com coisas impróprias. Por exemplo, foi o caso de um vídeo que surgiu de um influencer que ele pegou e mostrou um cadáver. Um cadáver depois que a pessoa bebe Coca-Cola. Então, os anunciantes não querem isso. E mudança de regras, eles não falam nada pra gente. Simplesmente, eles mudam porque eles mudam. Simples assim. Não sei se você tá sabendo, se vocês me acompanham, se eu vá aqui nos stories. Se vocês tão vendo que eu ainda estou bloqueada no Facebook. Não consigo comentar nada, nem ajudar ninguém no Facebook. Porque eles me bloquearam. Tem duas... Tem... Essa é a segunda semana. Eu tô de castigo. E... Tô voltando aqui no Facebook, ao vivo. Pra que... É perguntas e respostas, né? Então, me perguntaram o que eu achava dessa novidade do... Dessa nova decisão do YouTube. Gente, a gente não tem controle sobre eles. E a gente tem que ter, na verdade, o nosso próprio controle, né? A gente tem que realmente ter no nosso próprio controle. A gente cuidar da nossa própria plataforma. A gente fazer com que as pessoas que nos seguem e os nossos leads e os nossos clientes se contactem direto com a gente. É claro que tem formas de você fazer isso. As redes sociais, são redes sociais pra você se conectar, você ser visto. Porque quem não é visto não é lembrado. Já voltei aqui pro... Pro Facebook, que eu sou... Persistente. Então, você tem que saber que quem não é visto não é lembrado. E você se conectar diretamente com o seu cliente é muito bom. E existem formas sobre isso. Hoje eu tenho treinamento à noite, falando do aplicativo, né? E tem outras coisas de blog que você também tem que entender que você tem que sair do seu terreno sem ser alugado. Você tem que ter seu próprio terreno. E isso já é uma outra coisa que a gente vai falar em breve. Na próxima mentoria vai ter um bônus. Eu já falei isso, foi um spoiler semana passada. Que na minha próxima mentoria a gente vai ter um bônus com o Pablo. Que ele vai mostrar exatamente passo a passo pra você iniciar seu blog, né? Então, é importante que você esteja presente pra isso. Tá tudo mudando o tempo inteiro. Muda o tempo inteiro esses algoritmos. A gente sofre. Quem é pequeno sofre. Mas a gente não pode sair dessas redes de forma alguma. Porque é só assim que a gente consegue interagir, né? Com os nossos leads, com os nossos clientes. E mesmo gerar vendas, claro. E hipocrisia minha. Se eu dissesse que essas redes não são boas, né? Que mandar-se as favas, pra não falar outra palavra. As redes sociais, não. A gente tem que estar aqui. Mas a gente tem que pensar em formas diferentes, né? Tem que pensar de formas diferentes. Pensar fora da caixa. E como é que a gente faz isso? É isso que eu venho mostrando pra vocês. Que existem outras possibilidades. Então, minha pergunta é... O que eu achei do YouTube? Eu não posso fazer nada, né? Em relação a isso. Mas eu acho abusivo. Porque tem pessoas que estão sofrendo com isso. Pessoas que estão sofrendo porque você vem com a fala. Que é um canal de livre expressão. Um canal que você vai sair do velho modo de pensar. Que era das grandes emissões, né? Do marketing de interrupção. E simplesmente está comandado agora pelos anunciantes. É um pouco complicado isso, né? Então, eu quero que vocês fiquem presentes em relação a isso. Tá? Que é... Pra meu parecer, é que é bem delicado. E no caso do Felipe Neto. Eu vou falar aqui dele. Aqui. Ele simplesmente foi bloqueado. Os vídeos dele foram bloqueados. Porque teve um comentário que alguém lá... Ele tinha 85 mil comentários. Alguém fez um comentário. E eles diminuíram e não propagaram o vídeo dele. E aí não propagaram. E deram a seguinte resposta pro Felipe. Você... Olha aqui as regras. É você que tem que controlar os comentários da sua audiência. O cara recebeu 85 mil comentários. Um outro vídeo que ele fez, ele tinha um milhão de comentários. Imagina, ele tem que colocar pelo menos 15 pessoas pra ficar olhando os comentários das pessoas. É ensandecedor, gente. É. E não existe. Não existe essa história. Então, você tem que pensar realmente no que você vem a fazer daqui pra frente. A possibilidade de você se conectar com o teu cliente. Tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Me manda pergunta. Faz comentário. Amanhã a gente se encontra 12h45. Por aí até uma hora da tarde. A depender daqui de onde eu esteja. E hoje, quem tá aqui comigo. As meninas que já compraram. A Betânia. A Gigi. A Cintia. A Cirlene. E elas vão estar comigo aqui, ao vivo. Eu acho que eu esqueci alguém, mas me perdoe. E hoje, à noite, tem o treinamento pra você fazer o seu aplicativo. Então, beijo. A gente se vê amanhã.